Música Voltamos com notícias do campo. Nós conhecemos em Votuporanga uma criação doméstica de uma ave diferente, galo índio gigante. Você já ouviu falar? Além de ter um grande porte, se tornou fonte de renda para o produtor. Na propriedade de Celso, o tamanho das aves chama atenção. Ele decidiu há três anos trabalhar com um plantel diferente, galo índio gigante. O galo, com penas coloridas e de grande porte, leva cerca de 90 dias para se tornar reprodutor. Pode medir mais de um metro e pesar até oito quilos. As galinhas, ao contrário da caipira, chegam até os cinco quilos. A gente quis começar com esse índio gigante, fizemos uma pesquisa. Então os galos vêm tudo de fora. Compramos ovos, fizemos chocar e fizemos na chocadeira. Nasceu, fomos tratando deles normal, aí formamos as galinhas. O consumo deles, de trato, essas coisas, é a mesma quantidade tradicional, né? As outras galinhas. Então a outra galinha normal dá de média de dois quilos, dois quilos e pouquinho. E o frango dá dois quilos e meio. Muito que cresce, muito é três quilos. E esses gigantes, ele come igual aos outros. Ele acaba dando na média de cinco quilos, um frango. E um galo, se deixar ele virar adulto, ele chega a dar oito quilos. Então eu acho que o índio gigante, ele é mais viável por causa disso. Porque ele come igual aos outros. E ele chega mais rápido. A pessoa abate ele o tamanho que quiser. Além do porte diferente, as galinhas dão origem aos ovos galados. Assim chamados pelo tamanho que difere um pouco do convencional e a destinação para a produção de frangos. Os galinhos para a reprodução. Três galinhas desta espécie chocam 200 ovos por semana. Quase o dobro da galinha caipira. E o início do processo de fecundação começa nesta chocadeira. Na hora de colocar os ovos aqui dentro, a gente seleciona os ovos, põe a água para dar a umidade normal. Aí os ovos ficam de 20 dias até 21 dias que eles começam a nascer. E tem que estar de olho na temperatura dela. Aquela de lâmpada também. Tem que olhar a lâmpada se ela está funcionando normal, se ela queimou ou não queimou. E se acabar a energia também é um problema. Porque se acabar a energia com mais de 4 horas de energia, aí morre muito o pintinho dentro do ovo. No caso ali, ela tem 4 lâmpadas aí dentro. Embaixo ali está a vasilha com água para controlar a umidade. Se faltar também a umidade, aí a casca do ovo vai endurecendo e os pintinhos não nascem. E a capacidade dessa máquina aqui é de quantos ovos? A chocadeira aqui são de 303 ovos. Depois da chocadeira, os pintinhos ainda recém-nascidos são levados para o berçário, onde ficam por 30 dias até se formarem por completo. Os cuidados com vacina e alimentação nesta etapa são importantes para o crescimento saudável do futuro galo índio gigante. Para Celso, o investimento é interessante e a procura está grande. A ave pode ser comercializada para o abate, o pintinho vendido por 10 reais cada um e a dúzia de ovos por 60 reais. Geralmente o pessoal liga aqui e já pergunta se tem pintinho, quando que vai nascer. Então ele nasceu, o pessoal já vem aqui e já começa a comprar. Muita gente que compra mesmo para consumo mesmo, não é para recria, para engordar eles e consome. Porque ele é um tamanho muito bom e na região aqui é muito procurado. Eu acho que é bem mais viável. Hoje, na propriedade, acho que a galinha caipira, acho que é mais viável que haver uma criação de porcos ou de outra coisa. A receita dessa semana é bem fácil. Chuchua parmegiana, uma delícia. É com você, Felipe. Chuchua parmegiana, um chuchu com molhinho de tomate empanado frito, vai ao forno, é uma delícia. Custa uns 26 reais para fazer, rende umas 7 porções e fica ótimo para o seu final de semana. Vamos dar uma olhada nos ingredientes? Para essa receita, você vai precisar de 4 chuchus, 400 gramas de mussarela, 15 tomates, meio quilo de farinha de rosca, uma lata de creme de leite, orégano a gosto, um maço de cheiro verde, uma cabeça de alho, duas cebolas, duas colheres de azeite de oliva, sal a gosto, uma colher de chá de açúcar e óleo para fritar. Bom, o nosso primeiro passo é descascar o chuchu e cortar ele mais ou menos nessa espessura. Colocar uma água fervendo e colocar os chuchus para dar uma pré-cozida. Bom, eu fiz o molho de tomate, eu prefiro fazer o molho caseiro. Para esse molhinho aqui, delicioso, você vai precisar tirar a pele do tomate, bater no liquidificador, cozinhar ele e refogar com alho, cebola, azeite e tempero a gosto. Eu coloquei um pouco de orégano, ervas finas. Mas se você quiser pegar e comprar o molho pronto, de saquinho ou mesmo o extrato de tomate mesmo, você pode comprar. Vai ficar do mesmo jeito, só que eu prefiro fazer o molho. Para fazer esse molho, eu descasquei o tomate do mesmo jeito que eu descasquei na receita da moqueca. É só ferver a água, tirar o tomate e tirar a pele. Só que nesse daqui eu usei a semente. Se você quiser conferir, é só dar uma olhadinha no nosso site. Enquanto o nosso chuchu está dando uma pré-cozida, nosso molho está pronto. A gente vai dar uma preparada nos ingredientes para poder empanar o nosso chuchu. Primeiro eu vou temperar o nosso leite com um pouquinho de orégano. Dá uma esfregada no orégano assim que vai dar uma ativada no sabor. Sal. Lembra, sal sempre a gosto. Por enquanto é só. Agora é só a gente tirar o nosso chuchu. Vamos lá? O meu chuchu está começando a amolecer. Ele não pode querer ficar mole. Se ele ficar mole, não dá para a gente empanar e fritar. Vou dar um choque térmico no chuchu agora. Colocar um pouquinho de água gelada para a gente poder já juntar naio. Mantenha ele na água. Lembrando, aquele truque que eu dei na nossa primeira receita. Não suje as duas mãos. Suje apenas uma mão. Se você sujar as duas mãos, você vai ficar com uma mão melecada para poder abrir torneira, mexer no cabo da panela. Sempre lembra disso. Se quiser, pode usar aquela farinha de rosca especial com queijo parmesão. Ah, eu posso bater um ovo junto com o leite? Pode. Vai ficar um pouquinho mais crocante também. Bom, para quem não come carne, não come frango, esse filé parmediano de chuchu, vamos dizer assim, um filé, fica uma delícia. Para você que quer comer alguma coisa diferente, esse de chuchu, muito bom. Se você quiser fazer também com berinjela, dá certo, só não precisa de ferventar. É só jogar agora ele na gordura quente. Para você saber que ele está cozido, é só você passar a concha embaixo, aí você vai ver que ele está flutuando, aí é que ele já vai estar cozido. Para a gente escorrer. Bom, o chuchu já está frito, está no ponto que a gente precisa para poder colocar no forno. Agora a gente vai montar a nossa travessa. Coloca pedaço por pedaço, a gente vai colocar o queijo, se você quiser pode colocar um presunto, um requeijão. Nesse a gente vai usar o creme de leite. Agora a gente vai colocar o nosso molho para poder levar no forno. Um pouquinho de cebolinha a gosto, salsinha, picadinha, saborzinho. Um pouquinho de cheiro verde. e um pouquinho de orégano. Pior coisa do nosso prato, creme de leite. Vai dar uma espalhada no molho para ficar uniforme. Bem cremoso. Agora é só colocar para assar. 15 a 20 minutos no forno, forno alto, para poder cozinhar por inteiro o nosso chuchu. Depois de 20 minutinhos no forno, a nossa parmegiana de chuchu já está pronta. Vamos tirar? Vamos tirar? para acompanhar a nossa parmegiana vamos colocar um pouquinho de arroz branco. Simples. agora um pedaço de chuchu. Um pouquinho de molho. Agora é a hora difícil, gente. Olha só a textura que ele fica. Tá bom? Muito bom, hein? É uma delícia. Faça. É aprovado. Minha mãe gosta, minha tia gosta, a família inteira gosta. Essa aqui é uma receita que eu aprendi com uma amiga minha que trabalhou comigo, a Regina. É uma delícia, gente. E até semana que vem. Tchau. Apoio Cultural Supermercado Santa Cruz faz parte da sua vida e frango rico um exagero de sabor. Se você quiser rever os ingredientes é só acessar o nosso site tvonifev.com.br Quero aproveitar e mandar um beijo especial para a Márcia da Ion Boutique, a Cláudia do Dauri Cabeleireiro e para quem sempre acompanha o programa. Obrigada pelo carinho. Por hoje é só. O Notícias do Campo fica por aqui. Participe do nosso programa mandando sugestões de reportagens para a nossa redação. noticiasdocampo arroba tvonifev.com.br Sua participação é importante. Obrigada pela companhia e até semana que vem. Música 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 Legenda Adriana Zanotto